o salve estava notas tudo bom hoje trazemos uma dica para vocês aqui é vamos falar aqui do navegadores bom navegadoras sempre é um sistema muito procurado aí para seu smartphone sempre tem aquela pergunta qual o melhor navegador para se usar aí no seu smartphone bem nós trazemos aqui o seu browser creio que a maioria da galera já conhece o seu browser mas acho que também poucos sabem as funções que tem o seu browser bom seguinte vamos lá vou mostrar aqui um pouquinho as funções que tem no seu browser você pode desfrutar dele aí galera primeiramente essa é a página inicial do do seu browser tá e na página inicial dele já conta com alguns atalhos aqui na frente para vocês poderem acelerar o processo aí de navegação você vai estar entrando sites mais rápida e sem tentar digitando o endereço pois já tem os links aqui na na frente aqui disponíveis outra coisa também que o seu browser conta é com uma página de notícias já que na página inicial assim você pode estar entrando aqui ó em ver mais no radar news já vai ter algumas manchetes aqui bem rápido você pode estar lendo aí algumas notícias entretenimento esportes enfim tudo mais curiosidade tem bastante opções aqui a outra opção bacana do sebrowse é a velocidade que é o forte do sebrowse é a velocidade principalmente em stream de vídeos e vou mostrar para vocês aqui youtube enfim rede social também vou entrar aqui no youtube e carrega rapidamente bem bem rápido mesmo agora vou entrar aqui em um vídeo qualquer vídeo aqui um exemplo de qualquer vídeo aqui ó e ele já carrega na hora galera é muito rápido mesmo ele já carrega na hora e roda sem travamento sem nada ó pegar um outro vídeo aqui ó na hora ele já carrega na hora ele já começa a rodar tá bom galera seguinte vamos entrar aqui no facebook rede social aqui vamos no facebook para ver a velocidade dele no facebook já tô logado na minha conta aqui ó aqui está nota se galera que ele tá aqui na versão mais leve versão facebook light né mais leve aí você pode estar mudando aqui essa versão para a versão normal você vem aqui em cima nesse raiozinho do lado do facebook aqui ó clica aqui depois clica em facebook mais rápido aí se você quer desativar essa opção você marca essa caixinha aqui ó tá desativado você voltar lá ele vai recarregar e vai te dar a opção é normal do facebook aí aqui tá outra opção bem interessante galera que acontece é essa opção na verdade do facebook aí mais leve também tem aqui no google o centro no google aqui faz uma pesquisa vamos pesquisar aqui pela alô codroide tutoriais tá tem a opção opção aqui ó google tá como o celular que nesse top leve se eu clicar para leve e volto lá vai recarregar a página ele vai me dar uma página mais simples porém com a velocidade maior tá pra vocês podem navegar aí e a outra opção bem interessante que tem aqui no facebook galera no facebook ó no no use browser galera é a opção de bloqueador de propagandas você browser é um dos maiores bloqueadores de propagandas que tem principalmente na ásia tá onde o aplicativo o navegador é o mais popular dentro dos usuários de smartphones eu clicando aqui ó nessa setinha aqui embaixo e um bloqueador de anúncio ele vai me dar aqui a opção de quantos anúncios já foi bloqueado para mim ativar ou desativar qual o site também que foram mais bloqueados tem mais anúncios bloqueados enfim tirar todo aqui um relatório completo dos anúncios que foram bloqueados outra opção bem interessante aqui nessa aba embaixo também é a opção de temas tá você pode customizar aqui o seu navegador ó são papéis de parede papéis aqui são os fundos né fundos de é das letras e tudo mais se você clicar aqui em mais ó ele vai te dar aqui os destaques papéis de parede são os destaques mais baixados aqui ou pelas categorias aqui ó tá pelas categorias aqui a outra opção galera aqui no cbrowse é economia de dados pode ver aqui em cima aqui ó que ele se economizou um mega ponto 10 1.10 mega tá de dados economizados se eu clicar aqui ele vai me dar aqui o que eu posso fazer com esse dado com tempo de navegação tudo mais lembrando que essa opção só é ativado na 3g 4g tá 2g 3g ou 4g na wi-fi não é ativada porque não precisa né você pode navegar simplesmente na sua wi-fi aí outra função bem interessante do cbrowse galera é a navegação anônima se eu clicar aqui embaixo em abas eu posso tanto criar uma nova aba ou que essa mascara zinha que a navegação anônima é pronto ela tá ativada agora tudo que eu navegar que ela vai estar em anônima que tá vendo ó embaixo que essa é a mascara zinha pode criar várias águas quantas abas você achar melhor para você tá você pode aqui interagir entre essas abas só interagir entre cada um é bom galera basicamente é isso o cbrowse é um aplicativo muito completo navegador melhor navegador do mercado aí na nossa opinião vale a pena vocês conferirem tá faço o download do cbrowse através do link que está na descrição do vídeo aí tá o link aí na descrição do vídeo faça download dele aí porque é bem interessante mesmo vale a pena conferir se você gostou curte comenta compartilha favorita e se inscreva no canal se você não é inscrito www.locodroidetutoriais.com.br é o nosso site visita lá e se inscreva no nosso canal também bom vamos ficando por aqui prometendo voltar nessa semana com mais vídeos fiquem com deus porque ele é a melhor companhia eu fui